Oi, meu nome é Marcos, eu sou aqui do posto de apoio aos prestadores de serviços e a minha pergunta para o IBB Responde é, por que as viúvas negras, as aranhas, matam os seus maridos após o acasalamento? Sabia que esse é um dos comportamentos mais comentados da natureza, o resultado da cópula das aranhas e viúvas negras, na verdade deu até o nome popular para esse grupo de aranhas. Na verdade, essa é uma interpretação bastante simplista de um padrão comportamental bem complexo. Durante o período de atração, as fêmeas emitem alguns feromônios, que são substâncias químicas, que alteram o comportamento dos machos e então eles começam a se sentir seguros a entrar na teia da fêmea, né? E ela permite isso sinalizando de várias maneiras para eles. Os machos então, que tem um tamanho bem reduzido, são bem menores que as fêmeas, eles então são autorizados a copular com eles. Só que o aparelho sexual dos machos, ele é uma estrutura bastante frágil e deliberadamente, ou seja, por vontade própria, eles quebram o aparelho sexual dentro da abertura sexual das fêmeas. Por que isso? Na verdade, é uma tentativa para que elas tenham menos chance de cruzar com outros machos e que seja o espermatozoide dele que fecunde o óvulo da fêmea. E depois, como as aranhas têm circulação aberta, o macho morre e fica pendurado o cadáver dele nas teias. Na natureza, é comum as fêmeas utilizarem isso, o cadáver dos machos, como alimento. Mas no laboratório, quando elas estão bem alimentadas, normalmente elas desprezam o cadáver dos machos. Há também, em algumas espécies, a descrição do comportamento que o macho, além de quebrar o aparelho sexual dentro da via da fêmea, ele se oferece, ele se coloca debaixo das esquilíceras delas. E aí, então, promovendo esse comportamento de devorar os machos. Então, a coisa não é tão trágica quanto a gente imagina, é um comportamento que tem um objetivo reprodutivo bem descrito. E aí, então, promovendo esse comportamento que tem um objetivo de devorar os machos.